Honorable Angolan State Ombudsman, Distintos participantes, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Distinguished participants, representatives and guests, ladies and gentlemen. Aceitem, em primeiro lugar, em nome do Sr. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, as nossas mais calorosas e cordiais saudações. Angola viu nascer, a 17 de setembro de 1922, na aldeia de Caxicana, um dos seus mais ilustres filhos. O Dr. António Agostinho Neto viria, anos depois, a proclamar a independência, tornando-se o primeiro presidente de Angola. Há anos depois, o Dr. António Agostinho Neto proclamaria a independência de Angola, a independência de ser o primeiro presidente de Angola. É consabido que a grandeza do Dr. António Agostinho Neto não se limita ao território angolano. É consciente que a eminência do Dr. António Agostinho Neto não é limitada ao território angolano. A sua dimensão transcende fronteiras, povos e culturas e se estabelece pelo mundo, ali onde a sua contemporaneidade existiam povos oprimidos. A sua magnitudine vai além das fronteiras, pessoas e culturas e se estabelece pelo mundo onde, em seu tempo, as pessoas sofrem opressão. A essência internacional da luta do Dr. António Agostinho Neto pode, sem qualquer risco de sermos redutores, restringir-se numa única palavra, liberdade. A natureza internacional do Dr. António Agostinho Neto pode, sem nenhum risco de ser simplista, ser contínua em uma palavra, liberdade. Com toda a carga polissémica, a liberdade, por ironia do destino à designação do parque que hoje nos acolhe, o Freedom Park, era uma constante nas intervenções públicas e nos escritos literários do fundador da nação angolana. Essa palavra, liberdade, funcionou como bússola para orientar o sentido de uma luta que todo um continente tinha de empreender contra a dominação colonial, contra o imperialismo e contra a segregação racial. António Agostinho Neto não era apenas um cidadão de Angola, não era apenas um cidadão de África, era muito mais. Era um lutador incansável pela causa dos povos oprimidos, um pai de família, um homem disposto a sacrificar-se pela liberdade de todo o seu povo. António Agostinho Neto não era apenas um cidadão angolano, ele não era apenas um cidadão de África, ele era muito mais. Ele era um lutador por causa das populações opressadas, um homem de família, um homem capaz de sacrificar-se pela liberdade de seu povo. Nunca desistiu da luta, mesmo nos momentos em que a brutalidade da operação colonial forçaram-me a um ternobroso cárcere isolado de tudo o que mais amava, isolado, digamos, do mundo. Ele nunca desistiu da luta, mesmo quando a brutalidade da opressão colonial lhe forçou a uma prisão isolada de tudo que ele mais amava, isolada from the world. A história de António Agostinho Neto segue o mesmo rumo que a de todos os heróis que envisaram e mudaram o curso do continente. Os homens e mulheres que inspiraram seus cidadãos para sacrificar para a autodeterminação. A história de António Agostinho Neto segue o mesmo curso como a dos heróis que envisaram e mudaram o curso do continente. Os homens e mulheres que inspiraram seus cidadãos para sacrificar para a autodeterminação. Um pouco por todo o continente não faltam exemplos de bravura e de tenacidade em prol do interesse africano. Há muitos exemplos de bravura e de tenacidade em favor dos interesses africanos sobre o todo continente. Honramos a figura de António Agostinho Neto como nos curvamos perante todos os ilustres filhos da África a quem muito devemos pela liberdade que por muito tempo lhes foi negada mas que hoje usufruímos na sua quase plenitude. por todos esses gigantes africanos fica a nossa a mais profunda gratidão. Minhas senhoras e meus senhores António Agostinho Neto sempre demonstrou um carinho especial pelo povo da África do Sul. Referências à sua luta a necessidade de se colocar o fim à opressão colonial e à brutalidade da segregação racial estão presentes nos seus poemas e nos seus discursos políticos. Referências à sua luta a necessidade de colocar um fim à opressão colonial e à brutalidade são célebres palavras do Ordem indicativas de que a luta de Angola não se esgotava com o alcance da independência do país. Foi de veras elucidativo quando disse cito na Namíbia no Zimbábue e na África do Sul está a continuação da nossa luta. Foi muito claro quando disse e eu digo a continuação da nossa luta é na Namíbia Zimbábue e na África End quote. Desde os tempos mais remotos o continente africano foi palco de batalhas intensas e quase intermináveis. por outro lado tem logrado vitórias incomensuráveis. Décadas após décadas são gigantescos os desafios que o nosso continente tem de ultrapassar na busca incessante pelo bem-estar das suas populações. o denominador comum entre os discursos de Agostinho Neto e a literatura que produziu está justamente na sua principal característica nos traços de um lutador incansável pelos mais altos anseios do seu povo sejam relacionados com o alcance da independência sejam relacionados com o inalienável desejo de progresso. permitam-me por isso que busque inspiração nos ideais de Agostinho Neto para reforçar a continuidade da nossa luta enquanto africanos. Por favor, permitam-me encontrar inspiração nos ideais de Agostinho Neto para intensificar a continuidade da nossa luta como africanos. Se, grosso modo, a soberania foi alcançada falta-nos, porém, uma componente essencial das batalhas iniciadas há vários séculos a liberdade económica e, com ele, o desenvolvimento das nossas nações. No mundo economicamente competitivo, a cooperação bilateral entre os países do Sul é assumidamente uma ferramenta determinante para que evoluamos de fornecedores de matérias-primas para produtores em efetividade e em condições de competir de igual para igual no concerto das nações. Essa ideia de luta pelo desenvolvimento é também uma componente significativa do legado de António Agostinho Neto. Essa ideia de luta para o desenvolvimento é também um elemento relevante do legado que deixou de Agostinho Neto. Não lhe é exclusiva. Outras figuras africanas bateram-se no mesmo sentido e indicaram-nos, enquanto filhos de África, os nossos valores e a nossa missão. entre tantos nomes, não podemos deixar de referir o exemplo, o legado de Nelson Mandela. É quase uma obrigatoriedade lembrar deste natural da África do Sul que, tal como Agostinho Neto, é por mérito um cidadão do mundo, cuja história conduz-nos necessariamente ao êxtase do orgulho telúrico. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, celebramos com elevada justeza o centenário do doutor António Agostinho Neto sob o signo da união de esforços entre os povos. Celebramos, por isso, a consolidação da cooperação entre os nossos dois países, apoiando-nos mutuamente nas lutas do presente e do futuro, tal como juntos vencemos as batalhas do passado. Therefore, we celebrate a strengthening of cooperation between our two countries, supporting each other in present and future struggles, just as we overcame the struggles of the past. May the memories of Africa heroes be eternal. Thank you. Thank you very much. Thank you. OK. Obrigado.